O Tribunal de Contas dos Municípios está investindo na ampliação do trabalho da ouvidoria. Através dos telefones, site e pessoalmente, qualquer cidadão pode fazer denúncias, solicitar informações e consultas sobre as prefeituras e câmaras municipais. Os telefones da ouvidoria são 0800-646-6160, 62-3216-6107, 62-3216-6104 ou no site do TCM www.tcm.gov.gov.br nos links ouvidoria barra fala conosco ou lei de acesso à informação. De acordo com o conselheiro Nilo Rezende, ouvidor do TCM, só no ano passado, 1.641 pessoas utilizaram os canais da ouvidoria. Segundo o ouvidor, a ideia é ampliar os serviços. Nossa ouvidoria está se expandindo, inclusive, já com um pensamento forte de estar abrangendo todas as outras ouvidorias, como, por exemplo, a ouvidoria do Ministério Público Institucional, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Conta do Estado, inclusive da Procuradoria do Estado. Nós estamos fazendo uma correlação de forças para que nós possamos estar fazendo com que se massifique, se popularize todos os canais de comunicação onde o cidadão pode ter, aonde fazer a sua denúncia, aonde fazer a sua reclamação, aonde ele poder estar pegando algum tipo de informação, e o tribunal está aqui exatamente para isso. Não só a ouvidoria, mas nós temos aqui também a corrigidoria, nós temos uma presidência que hoje está à frente, o conselheiro doutor Joaquim, que tem se expandido imensamente esse canal de comunicação, então fizemos vários encontros regionais, para quê? Para que nós possamos estar evitando exatamente aquilo que nós podemos estar evitando. Qual, normalmente, nem sido o perfil dessas reclamações que chegam à ouvidoria? De toda ordem e de toda indignação, desde sobrepreço, questões de licitações fraudulentas, forjadas, concursos públicos, muitas das vezes, é que não atende os pré-requisitos que são formais, mas não deixam de atender, muitas das vezes, para beneficiar um determinado tipo de pessoa, enfim, denúncias de nepotismo, todo tipo de ordem, principalmente na questão da indignação, quando o cidadão não se sente bem representado, a questão de transporte escolar, muitas das vezes, com veículo, com condições desumanas, a questão de, enfim, todo tipo de denúncia chega aqui e todas elas são apuradas. Nosso tribunal está cumprindo o seu papel de orientativo, fiscalizativo, e aqui a gente aproveita e já faz uma convocação para os vereadores, todas as câmaras de vereadores, que nunca se esqueçam que um vereador é legislador, o que o vereador tem que cumprir? O papel de legislar e de fiscalizar. Muitas das vezes, a Câmara de Vereadores poderia estar comunicando constantemente, não só aqueles de picuinhas, etc., vai fazer também um canal forte, já veremos de estar fazendo isso, inclusive tem seis encontros dentro desse ano que veremos de estar fazendo, e com a participação efetiva da ouvidoria com o Ministério Público e Institucionais, em cada região. São seis regionais nossas, onde nós veremos de ter a presença do Ministério Público e Institucional, porque o nosso tribunal não tem nada a temer, nós temos que aglutinar para que a população perca menos e que a roubalheira neste país tenha seus dias contados. Essa que é a grande verdade.